Continua a promoção colorida na distribuidora de lingerie. A história é a seguinte, você olha ali naquela tabela e você vai ver cada círculo com uma cor. E ali tem os preços. Então você vai olhando em tudo que tem aqui e já fica à vontade, que você vai sabendo o preço de cada uma das peças aqui da distribuidora de lingerie. Eu já quero mostrar esse pijama. Pode ser o pijama em seda ou esse em malha, né, Celi? Isso. Mesmo preço? R$19,90 qualquer peça. R$19,90. Você viu um pijama gostoso, né? Uma malha bem forte. Ou então um seda levinho, R$19,90. Vem pra cá que tem carizolinha curta também, né? Você que é mais calorenta, gosta de ficar mais vaporosa. Olha aqui, com o bordado, essa custa quanto? R$8,90. R$8,90. Essa aqui também, esse modelinho, R$8,90. E o short doll, olha que charme, né? Por apenas R$8,90 também. R$8,90 o short doll não é uma dica boa pra você comprar, não só pra você mesmo, mas pra presentear alguém. Vai guardando, vai guardando, né? Norte de presentear. Coloca uma embalagem bonita, todo mundo vai gostar. Você viu quanta coisa bonita pra criança também? Infanto Juvenil, olha só. Aqui tem o ciclo amarelo. Sabe quanto custa a calcinha? Infanto Juvenil? Boa essa calcinha, hein? Por apenas R$2,99. O short é o mesmo preço? O mesmo valor. R$2,99. Quer dizer, não dá pra perder não, tem que vir pra cá mais do que urgente, né, Celi? O mais rápido possível. De domingo a domingo, com horário de shopping, tem distribuidora de lingerie no shopping Ibirapuera, com o telefone? 55-619-987. No Central Plaza? 6-1-6-3-80-33. Shopper de Canduva? 6-7-2-1-8-9-8-1. Shopping Penha? 6-9-4-1-7-0-8-7. E o Multishop da Vila Mariana? 5-7-6-9-5-5-7. Tudo isso é? Distribuidora de lingerie. Vem pra cá. Tchau.